Em 5, 4, 3, 2 e... Hoje, 5 e 15 da tarde. A TV Acrítica 50 anos apresenta a nova atração da emissora. Eu sou Carly. E eu é Sam. Agora já sabe. Ai, Carly. Prepare-se para se divertir com as aventuras de uma turma que se torna estrela da internet. Por que não chama seu show de Ai, Carly? Gostei. Ai, Carly é legal. Hoje, 5 e 15 da tarde. Aí, acesse nosso programa, aiCarly.com. Hoje, 5 e 15 da tarde.